eu gostei muito desse apartamento e graças a deus o senhor o dono daqui colocou máquina de lavar obrigada não deixo de agradecer esse senhor é muito bom foi grande sorte para mim e a manu também nos trata muito bem daqui olha esse meu urso deu o que lavar ele já vou lavar agora tô preparando para ir para comprar água para passear aqui respirar ar fresco ar da noite encontrei esse meu vestido que tava escondido assim nesse vestido bonito agora vamos passear pode ser agora esse domingo eu devo visitar uma minha amiga não sei se vai dar mas vou tentar assim encontrei esse meu vestido faz tempo que eu não usava agora vamos passear na noite só com minha mãe minha mãe tá lá ela ela assim tem pressão alta mas tem que olha que ela não tá sentindo bem nós temos que passear respirar ar fresco assim que nós moramos oi buruja pagou Não é só hora depois das 5 horas É muito... Uau Frasquinho Vamos pegar o caminho para a Praia de Bote Para a Praia de Bote Contemplar o mar E depois voltar a comprar água no Bento Eu adoro essas casinhas pequenininhas Minha mãe gosta muito de passear nessa hora Ela gosta muito de Cabo Verde Eu se fosse situação diferente eu não saí da Ucrânia Se não aquelas pessoas Mesmo da Ucrânia Aqueles traitores Eu ficaria na Ucrânia Mas o problema lá que Muita gente De lá olha que lixo Vento mexeu Vento mexeu com lixo Mas o problema é que na Ucrânia Há muitos russos Que traíram Pessoas nascidas na Ucrânia Com passaporte na Ucrânia Mas a nacionalidade russa Traíram E atacaram Seus amigos Vizinhos Eu se não fosse assim Eu não saía da Ucrânia Se fosse só Rússia Mas também foi grande Parte dos russos da Ucrânia Era muito triste Mas aqui pelo menos Eu tenho minha vida Aqui Rua da Praia Nessa hora Dá pra respirar O sol já vai cambar Esse as E assim nós vamos Passear Eu quero comprar Aquela fresquinha De cinquenta E dois escudos De morango e leite E dá uma voltinha Aqui na morada Depois está lá No mar É assim Aqui Mar Mimoso O mercado Mar Mimoso Desse mercado Aham Revista muito linda Das meninas Que trabalham na caixa Revista muito bonita Da janela De Monte Cara E aqui Aqui é mais barato Tem muita coisa Mais barato Do que Nas outras lojas Shampoo Agora quero procurar Aquele shampoo Porque meu cabelo Aceita Só aquele shampoo Eu esqueci nome Alguma coisa de fruto Eu reconheço A embalagem Mas aqui no mar Mimoso Tudo é mais barato É uma dica Para vocês Agora comprar Quero comprar Fresquinha Tem vinho do fogo Eu lembro Ai Desculpa Vinho do fogo Queria mostrar Ai Que vinho de fruta Eu adoro Sangria Hum Como eu quero Quanto custa esse? 921 Esse pré-sangria É boa Uau Esse é de fruta Eu adoro sangria Tem tinto e branco 900 escudos É muito bom Aqui tem vários vinhos Aqui o mar Mimoso Eu gosto muito Devo comprar mais Aqui Mais barato Do que na Fragata 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 Ficou muito caro É apenas Concorrência Que eu falo Iogurte Iogurtel Não é assim Agora eu vou Se comprar Fresquinha Aquela De 50 escudos Não é assim